Olá, hoje vamos falar sobre a diferença da lipoaspiração e da abdômenoplastia. A lipoaspiração é indicada para pacientes que não apresentam flacidez de pele. Durante a lipoaspiração, vamos remover o excesso de gordura para promover uma melhora do contorno corporal. Já a abdômenoplastia é indicada para pacientes com excesso de pele. São os pacientes que perderam muito peso ou para os pacientes após a gestação. Durante a abdômenoplastia, associamos também a lipoaspiração, pois com isso conseguimos um melhor resultado cirúrgico. Obrigada! Obrigada!